O que? Coisa feia. O que mãe? Coisa feia essa música. Escuta só essa música. Eu não quero escutar a mão da ira. Salve galera do canal Iniciando Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui para fazer reagir na minha descrita dançando. Acho que é a terceira ou quarta parte que eu gravo reagindo na descrita dançando. Essa vai ser a última. Eu não vou gravar mais reagindo a mais nada. Tipo o Lomotif já parei. E reagindo dos escritos eu vou parar também. Reagindo tudo que é dos escritos Lomotif. Se tiver um horinho de fundo tem uma construção aqui perto. Que estão construindo e coisas. E a mãe também está trabalhando ali. E aí pode... vai ter um barulhinho Pode ter um barulhinho de fundo aí. Mas não interrompe nada. Vamos aqui para a primeira escrita aqui. Dança bem. E soltou. Só falta pegar um pouquinho. E sincronizar com a música um pouco. A guitarra tem que sincronizar mais com a música. Mas ficou top. Nota 10 aí. Vamos aqui para a próxima escrita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com palavras. Sem palavras sem palavras sem palavras. Dançou muito bem. Gostei até quando eu quebrou até o chão aqui. Que é top. Pocas minas fazem isso. É realmente. Poucas minas né não tem. 10 e aqui vamos pro próximo aqui, próximo inscrito que é o meu amigo aqui, soltou. Pô, tá dançando pra cá, tá dançando muito, diabãozinho, ainda mais o passinho que é difícil, cruzado que é o difícil, muita gente reclama que não consegue cruzado, tem que ter coordenação motora, mas top, nota 10, vou dar nota 10 pra todos porque eu não posso estar criticando, já vi o próximo aqui, mas ficou top mano, aqui vamos pro próximo, acho que eu nem vi esse vídeo ainda, só baixei e me bandei pros meus arquivos, soltou. Porra, meu deus, dançou muito, dançou muito, nota 10, esse ficou top pro vídeo e gostei de, ó, que tá a câmera assim, legal, desenvoluída, mexendo junto. Vamos aqui pra próxima minha cupicha aqui, aqui dos bailão depois que nós ia pros bailão junto antes, agora não vai mais porque ela só vai pro cult, agora soltou aqui. Não, não, manjou muito, manjou muito. Ela tava só esperando pelo ritmo e aí fez, tipo, muito rápido. E ela, tipo, dava quebradinho, dava a volta e se conversava de novo. Mas muito massa, ficou top. Agora já vi o próximo aqui, o próximo é top. É, eu já até olhei. Se soltou. E morreu. Que? Coisa feio. Que, mãe? Coisa feio, essa música. Ué, a música é o que me mandaram e o que manda nem escuta as músicas. É mentira! Que feio, mãe. Família, agora já é que a mãe falou agora. A mãe não te ensinou assim. Eu não tô ensinando, ninguém ensinou nada. Família, quem queriam reagir no Alva trabalhando? Quem queriam reagir no, comenta aqui embaixo. Mãe reagir na FUNKS. Ai, isso é muito feio. A mãe não concorda com isso. Vocês já viram. Eu tava só reagindo aqui. Os inscritos dançando. E ela disse que música feia. Mas em seguida aqui, vamos pro próximo aqui. Que não, a mãe já... Já tá ouvindo que eu vou tomar umas paladas. Aquela rap que ela tá mexendo ali. Mas já vamos pro próximo aqui. Bora! Música Família. Eu vou botar aqui de novo o vídeo. Porque não deu pra... A mãe disse que música é bem feia. Pra quem não escutou. É que a mãe não curte funk. É só a amada Batista. É a das anticas. Mas, seguindo aqui, vou botar de novo o vídeo. É só a amada Batista. Vou só abaixar a mão um pouco que não, vou ser xingado, tá vendo isso? Mas ficou top o vídeo, além da música, que a mãe se encarnou com essa música, que não gostou, ficou de cara com a música, nota 10, valeu por mandar o vídeo aí, vamos aqui pra próxima, sopa! Ah, só eu disse que foi um pouquinho lento, mas quando chegou no meio, aí já foi, foi rápido, pensando, coisa, mas ficou top, tô top. Anota 10, acho que foi ela que eu conheci no mercado agora, vocês digam, que ela não tá acreditando que me conheceu, foi muito engraçado, mas vamos aqui pra próxima, tô rezando que não esteja uma música para levar pra ninguém, fez um palavrão aí no meio, aí que não eu vou acabar morrendo, e vamos aqui pro próximo. ・Ala música de plötzlich Olha a música tocada! ­ Ficou top o vídeo, eu não vou botar muito, porque eu até baixei o volume aqui, pra não dar muito ruim pra mim. Senão eu vou acabar morrendo. Né, mãe? É. Senão eu vou acabar tomando uma tuna de alguém. Escuta só essa música. Eu não quero escutar a voz da ira, velho. Eu não quero escutar a voz da ira, velho. Não é essa. Chega, chega, chega. Vai, chá. Ai, ainda bem que cortou a música, porque é um palavrão. Eu não escuto esse tipo de música. É mentira. Minhas músicas suave, caso que eu tava escutando hoje, elas escritas que botaram essas músicas. Só escuta. Você tem que ver a cara dela. O que? O que é isso? Tá, achei aqui na porta sem gravar. Só fala. Não, 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 não. Não vou, não vou gravar. Chega aqui só e fala quem é a senhora achou da música. Gente, a mãe vai falar o que acha. Não, não tá gravando, só gravando, sou eu. Pode chegar aqui do meu lado, aqui, sim. Deu. Tá, fala. O que é a senhora achou do vídeo? Que é a senhora achou do vídeo, não. A senhora achou da música. Horrível. Horrível. Que nota a senhora dá pra essa música? Zero. Zero. Isso é nome muito feio. Isso é feio. Eu não descriei. É o nome feio. É o descrito que mandaram, não fui eu. Não, mas é muito feio. Eu estou sentindo uma feta. Eu estava seguindo aqui, vamos, que não eu vou acabar morrendo hoje. Chega de, acho que não tem nenhuma música mais palavrinha. Ai, 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 eu vou morrer hoje. Vamos aqui pra próxima escrita aqui. Mas ficou top o vídeo dela. Ela dançou muito bem. De a mãe que não acha a música muito apropriada. Quem gostou aí, ó. Deu só, eu estava gravando reagindo. Reagindo aos inscritos dançando. E aí ela apareceu. Mas ficou top o vídeo. Dançou muito. E adorei, adorei, adorei. Ficou massa. Ficou massa. Não, vai dizer, vai dizer. Mandou muito. E dançou top. Eu não falei da outra que deu no vídeo passado. Que ficou top também. Dançou muito, dançou muito. Ficou top o vídeo. Nota 10 pras duas que mandaram. Vamos aqui pra próxima aqui. Ela só botou a blusa na frente ali, mas não. Tipo, não ficou tão legal que tivesse sido sem a blusa assim. Sem a blusa na frente. Top. Aqui soltou. Ficou top, dançou muito. Uma coisa que tu podia aprender também. Uma ideia. Tipo, mexer o pé quando tu dá tipo a quebradinha. Tipo, quando tu fazia. Quando tu tiver dançando, deu tipo o lado, deu a quebradinha pro lado assim. E aí tu mexe o pé. Fica massa. Já vi várias meninas dançando assim. Já até dançaram assim pra mim. Agora vamos aqui pra minha amiga Vanestro, que é a única que eu sei o nome. Porque as outras eu não tô lembrando muito. Mas é uma inscrita do canal. Vou soltar o vídeo. Mas ficou top o vídeo da anterior aqui. Top. Tá de parabéns. E soltou. A menina tá que tá. A loirinha tá que tá. Então o uivo vem pra cá. Então pode se soltar. Encustando o pé. Encustando o pé. Encustando o pé. Cadê o Deus? Chega, chega. Ainda vai dar os direitos torais. O último vídeo aí. Mas ficou top. Dançou muito. Tá de parabéns. E quem gostou do vídeo aí, vai deixando o like. Pra participação da mãe. Que a mãe é muito difícil de aparecer nos meus vídeos. Ela foi lá e falou. Essa música é feia. Esse palavrão aí. Mas eu não escuto música palavrenta assim. Não. Não escuto nem uma música assim. Né mãe? É. Eu não escuto nem uma música palavrenta assim, né? Eu vi, você é feio. Eu não escuto música assim. É, mas é feio. Ela tá trabalhando aqui. Ela não gosta de aparecer nos vídeos. Mas eu vou começar a trazer mais vídeos com ela. E gente. Gente, vai deixar o seu like aí. Se inscreveu no canal, ative o sininho. Compartilhe com seus amigos, quem gostou do vídeo. E quem querer que eu traga Mãe Reagindo a Funks. Vocês já viram ali no meio do vídeo como que foi? Ela apareceu ali e já deu um palpite ali. Eu tô vendo que eu vou tomar uma tunda quando eu fazer Mãe Reagindo a Funks. Mas dê seu like aí. Se inscreveu no canal, compartilhe com seus amigos, gostou desse vídeo. E até o próximo vídeo. Falou! Tá de cara comigo? Tô. Tá brava comigo só porque as inscritas mandaram a música? Dá elas dançando? Sério? Sério e muito sério. Vou apanhar da senhora depois? Tchau, 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 tchau.